Boa tarde, Cipec Brasil! Boa tarde, galera! Estamos aqui hoje muito emocionadas, todas essas mulheres maravilhosas que eu estou tendo a honra de mediar nesse debate sobre um dos temas que mais questiona a mulher conservadora, que é, ao mesmo tempo, uma mulher moderna que está perante todos os desafios, tal qual igual os homens, porque todos nós temos direitos e deveres iguais e temos aqui grandes mulheres que vão dar hoje o exemplo disso. Qual o desafio da mulher conservadora nos dias de hoje? Esse é o grande tema do nosso painel e eu queria começar agradecendo pela presença dessas maravilhosas especialmente também a Ana Paula, que veio direto dos Estados Unidos Só para ver vocês, só para receber esse carinho A nossa queridíssima Ana Carolina Campagnolo, que é do nosso amado Estado de Santa Catarina também Referência antifeminista no Brasil e também a nossa queridíssima advogada Fábio Barroso, também outra guerreira, ativista e influenciadora E vou começar agora questionando a Ana Paula Henkel, porque Ana Paula, você, referência no voleibol, atleta Que ganhou aí bronze nas Olimpíadas, depois virou mãe, arquiteta, esposa, atualmente exerce um trabalho brilhante como comentarista, política e jornalista E todos nós acompanhamos, somos fãs E eu queria te perguntar Ana Paula, para começar essa rodada, porque cada uma vai falar um pouquinho Desde a época que você esteve no esporte até hoje, perante o mercado de trabalho, sendo mulher Você vê que existem esses clichês, esse preconceito Como é que tu vê a questão do esporte na tua época? Porque a gente via que vocês eram mulheres aguerridas, não tinha mimimi E hoje a gente tem esse negócio de trans, essa diferenciação ridícula que eles tentam complementar Passo a palavra para você em primeiro lugar Bom, boa noite, um prazer estar aqui com vocês Falo que vocês, pessoas me veem nos pingos, todos os dias, no 4x4 Ana Paula de Los Angeles, mas o corpo está lá e o coração sempre fica aqui Então eu estou muito feliz de estar aqui, muito, muito feliz mesmo, muito feliz A gente que carregou a bandeira do Brasil durante tantos anos, foram 24 anos jogando pela seleção Quatro Olimpíadas, incontáveis contusões E aí quando a gente encerra essa carreira é muito difícil a gente não olhar para a bandeira E não se emocionar da mesma maneira, mas não adianta não se emocionar A gente tem que botar o pé no chão e trabalhar para o melhor, para o sucesso, seja no esporte, seja fora E eu acho que nós mulheres temos um papel fundamental nisso Muita gente às vezes pede que eu compare a política americana com a brasileira, o cenário E dá para a gente fazer algumas comparações, embora alguns cenários, eles sejam totalmente diferentes Muita gente hoje vê os Estados Unidos, a confusão que deu agora no Afeganistão Um presidente eleito sob grandes indícios de fraudes E os três primeiros dias na Casa Branca assinou mais de 40 ordens executivas Voltando a políticas que não trariam segurança doméstica ou segurança internacional E no entanto, mesmo dentro de sete meses de caos As pessoas perguntam como a América, como os Estados Unidos ainda resistem Porque a gente vê alguma coisa acontecendo, o que é? Os Estados Unidos é uma pirâmide de baixo para cima Infelizmente no Brasil é de cima para baixo O governo federal pode muito, a União pode muito O Supremo Tribunal Federal pode muito E lá nos Estados Unidos as coisas funcionam de baixo para cima A política, as ações, os resultados estão muito perto No vereador, no prefeito O Washington pode ter um peso grande na sua vida Mas você tem alguns filtros que precisam ser vencidos para que uma tirania seja estabelecida E por que eu estou falando isso tudo? Porque um dos papéis fundamentais dessa pirâmide de baixo para cima Que não deixa projetos de tirania avançarem É a mulher que salvaguarda a sua família A mulher na cultura americana Ela é um pilar fundamental Na segurança da família Na segurança, na troca com o marido Hoje eu vejo uma política A Ana vai falar até mais sobre isso Uma vontade de igualar as mulheres aos homens Não tem que igualar as mulheres aos homens Nem os homens às mulheres Nós somos diferentes E nós nos completamos E existem papéis da mulher que são insubstituíveis Por mais que tentem dizer que qualquer homem pode ser mãe Não é verdade Ou qualquer mulher pode ser pai Não é verdade Acho que quando a mulher tem esse empenho E esse projeto de nutrir a sua família Sua família, os seus valores, os seus princípios Tudo reage de dentro para fora Então a gente está chegando perto de uma eleição presidencial O ano que vem E a gente fala muito no executivo No executivo Só que o executivo vai passar O presidente Jair Bolsonaro vai passar Se é em 2022, se é depois O próximo vai passar E nós temos que começar a defender princípios Porque se a gente segura nesses princípios E o papel da mulher na família é fundamental na defesa desses princípios Pode passar quem quer que seja no executivo Que os princípios estarão muito bem estabelecidos na nossa sociedade Acho que é isso Fábio Barroso Advogada, ativista Influenciadora digital Tem um canal também de notícias Sempre ligada nos temas de direita Sempre defendendo as liberdades Você concorda com a Ana Paula Que o papel da mulher Além de ser onde ela quiser Ela também tem um papel Em cada local Importante a desempenhar Passo para você comentar também Assim como a Ana Boa noite pessoal Primeiro é um grande prazer estar aqui Fico realmente feliz De poder falar Por um setor inteiro aqui Que é a advocacia Advocacia Até a palavra é feminina, gente Mas O que a gente vê hoje Na verdade É a ausência De direitos Fundamentais Que estão até ligados Do que o Brasil Sempre gostou demais Que tem a ver com O que está na Bíblia Ou o que está São os direitos naturais E o papel da mulher Principalmente Atuando como advogada É fazer Talvez essa diferença Meu avô foi advogado Se formou com 50 anos E ele sempre me dava esse exemplo Que não é exemplo concreto Da advocacia Mas acaba servindo Porque a advocacia E o direito Deveria ser Bom senso Viu ministros E a aplicação Desse bom Desse bom Senso Obrigada Uma coisa Fundamental É que obviamente Existe diferença Entre homens e mulheres E elas se complementam Para a solução De algo Então eu vou dar Um exemplo muito simples Qualquer pessoa Vai entender Até os ministros Por exemplo Antigamente Quando uma chave Ficava presa Dentro de um carro Que não tinha manivela Não era eletrônico Ele dava o exemplo O seguinte Ficava ele e minha avó Olhando como é que iam Fazer aquilo Ele ia ou na força Ou pegando alguma ferramenta Para abrir aquela porta E a minha avó Reparava que tinha Uma fresta bem pequenininha Enfiava uma linha E puxava o trinco Ou seja Os dois tinham a solução Pelo mesmo problema Mas um Com a característica Bem da mulher Que é essa coisa mesmo De um pouco mais De olhar A situação mais simples E o homem Às vezes De mais pé no peito E na advocacia Não tem sido diferente O que tem sido diferente A gente chega Nos cargos de liderança Não tem tanto problema Dentro da profissão Mas o que a gente tem É uma ausência De representatividade Principalmente Nosso órgão de classe Aí sim Aí falta conservadores E falta mulheres Conservadoras E é uma das bandeiras Que a gente precisa levantar Porque A importância A gente está vivendo hoje A importância Do direito Não existe democracia Sem a liberdade E a advocacia E assim É uma das coisas Das pautas principais É a gente saber Cada um o seu lugar Mas Homens e mulheres Juntos Com esses princípios Que a Ana Paula Mencionou E eu acredito Muito em Deus Então meus princípios Estão sempre ligados nisso A gente vai acabar Achando a verdadeira justiça Então Por menos Leis progressistas E por mais leis Que se aproximam Das pessoas E Que né Que Deus nos ajude Realmente A que esse país Seja finalmente Um país justo Né Aí pertence a Deus mesmo Obrigada Ana Campagnolo Nossa autora Antifeminista Mais querida Do Brasil Ana Você é professora Historiadora Também deputada estadual Do nosso lindo estado De Santa Catarina Seu livro Feminismo Perversão E subversão Ele combate Exatamente Todos os argumentos Que as autoras Feministas Trazem Então você tem um trabalho Uma jornada Muito intensa Nesse aspecto Então reiterando A nossa pergunta Precisamos Do movimento feminista Para conseguir um espaço No mercado do trabalho E na política E você é um exemplo De uma mulher Que entrou assim como eu Num cargo eletivo Bom Eu acredito firmemente Que não Mas essa é uma falácia Que a gente ouve Recorrentemente Parece que nada existia Antes do movimento feminista Então nós ouvimos Com frequência Que a mulher Não poderia votar Você talvez tenha ouvido isso Carol Você nem ensinaria isso Se não fosse O movimento feminista Que nós não podemos Trabalhar ou estudar E o movimento feminista Usa isso como uma forma Inclusive de roubar As nossas conquistas pessoais Mas se a gente voltar No passado A gente vai ver Que não é dessa forma Por exemplo Hatshepsud Era filha do rei Sargão Há mais ou menos 4 mil anos Antes de Cristo Ela é considerada Uma das maiores E a primeira poetisa Tendo escrito cerca de Sei lá 40 textos literários Há cerca de 5 mil anos atrás Muito tempo atrás Hatshepsud Desculpa Hatshepsud Foi a primeira faraó Ana Eduana Que era filha de Sargão Foi essa escritora E literata A gente teve também Cleópatra A gente teve Princesa Isabel Aqui no Brasil A gente tem grandes Personalidades na história Do Brasil Que foram mulheres E protagonizaram Movimentos Inclusive muito injustiçadas Pelas feministas Que não reconhecem Esses louros Da mesma forma Quando a gente fala Sobre estudar A igreja católica Instituiu As universidades No ocidente A gente tem Santa Eudelgarda Que era musicista Dramaturga Poetisa Médica naturalista Abadesa Então a gente tinha Mulheres que eram Senhoras feudais E mulheres que eram Até generais Liderando batalhas Na época dos feudos Então as mulheres Ocuparam muitos espaços A própria Margaret Thatcher Que veio depois Do movimento feminista Que é um movimento Do século XVIII Quando ela assumiu Como primeira mulher A ser primeira ministra No Reino Unido Ela disse Eu não devo nada Ao feminismo Porque feminismo É puro veneno E aí reclamaram Comentaram com ela Olha as feministas Não gostam muito De você Ela respondeu Bom eu também As odeio Então está tudo Na mesma coisa Então a gente Obrigada A gente ouve muito Essa falácia A respeito De todos os lugares Que a mulher Ocupa hoje No esporte No mercado de trabalho O mercado de trabalho Ele tem que ser compreendido Do ponto de vista Econômico E não do ponto de vista De sexo O movimento feminista Ele coloca um óculos Como toda ideologia Muito míope Na nossa visão Para enxergar qualquer coisa Para enxergar as relações Dentro de casa Para enxergar o mercado de trabalho E coloca a culpa De todas as vantagens Ou desvantagens econômicas Em uma suposta opressão Ou dominação masculina Então as pessoas Olham para tudo O tempo todo Sob viés De encontrar Onde uma mulher Possa estar sendo oprimida Então muitas pessoas Não sabem Ou esquecem Que os homens São a maioria Da população carcerária Eles tem duas vezes Mais chances De se tornarem usuários De drogas No Brasil Segundo a UOL Fonte confiabilíssima De pesquisa Segundo a UOL São sete mil vezes São sete vezes Mais homens Se suicidando Do que mulheres Os moradores de rua Eu tenho certeza Que nem precisa de estatística Vocês já observaram isso No Brasil 85% Dos mendicantes São homens Então existem Inúmeras situações Onde os homens Estão em desvantagem social E o movimento feminista Coloca Um óculos Que Traveste a verdade Para que a gente Veja somente Aquele momento Onde a mulher Está Em desvantagem Apenas para a gente Concluir essa questão O Thomas Sowell Que é um economista Um economista negro E anticotista Que escreveu inúmeros livros Sobre isso Ele fala muito Sobre as falácias Do mercado de trabalho E ele Fez várias pesquisas E reuniu pesquisas De outras pessoas Como Warren Farrell Por exemplo E ele demonstrou o seguinte Uma mulher Que se comporta Como um homem No mercado de trabalho Ganha Em média Mais do que O homem solteiro Então nessas pesquisas Realizadas pelo Thomas Sowell Ele comparou Por exemplo Profissionais Em todos os âmbitos Do mercado de trabalho Entre 25 e 40 anos Solteiros Que não são casados Que nunca foram casados E que não tem filhos Quando você compara Esses dois tipos De profissionais Homens e mulheres As mulheres ganham Mais do que os homens Em algum momento Quando as mulheres Passam a ganhar menos Você precisa verificar Quais são as razões E o Thomas Sowell Vai dizer pra gente As mulheres escolhem Profissões de meio período Ou profissões Que pagam menos Não porque a mulher Quer ganhar menos dinheiro Mas porque ela preza Também pela qualidade de vida Tem casais aqui hoje Levanta a mão Pra eu ver Uma olhadinha Bom Eu tenho certeza Que nesse caso Eu vou explicar Uma coisa Que acontece no Japão E se isso acontece Na casa de vocês Também Vocês batem palma Existe um costume No Japão Chamado Okozukai Os maridos Ganham o dinheiro E as mulheres Controlam e gastam É assim na casa De vocês também Então O Thomas Sowell Vai explicar pra gente Inúmeros fatores Relacionados ao mercado De trabalho E esse é um deles E ele diz que As coisas que afastam A mulher do melhor salário Não são o preconceito Do empregador Mas as escolhas Que a mulher faz Por exemplo Na medicina Já que nós estamos Falando de trabalho Nós temos com certeza A Ana Paula Vai confirmar pra mim Muito mais meninas Interessadas em jogar vôlei Do que meninas Interessadas em jogar futebol Mesma razão Pela qual Há mais patrocínio Para o Neymar Do que para Marta E não tem a ver Com o fato Da seleção Não ter tantos títulos Quanto a masculina Não tem a ver Com isso não Tem a ver Com o machismo Que as pessoas Não querem assistir Por preconceito É isso que as feministas Dizem Então no mercado De trabalho As mulheres Fazem escolhas As médicas Por exemplo Elas preferem Pediatria e geriatria Do que cardiologia E anestesia Que pagam mais Então o Thomas Sowell Vai desmistificar isso Para que as mulheres Tenham um pouco mais De autoestima O movimento feminista Não quer que você pense Que você pode chegar A determinado lugar Pelas suas próprias forças Ele quer que você pense Que precisa De uma política pública De uma política feminista Para defender você Ou de um movimento Político partidário Eu digo Eu tenho certeza Que eu ocupei Todos os lugares De poder Que uma mulher Poderia chegar E tenho certeza Que as feministas Odeiam isso Eu sou mãe E dona de casa Como eu não tenho Empregada Não tenho babá Eu sou dona Da minha casa mesmo Além disso Eu sou professora Estou no espaço De poder de educação E sou política Estou no espaço De poder público E também sou empresária Espaço de poder econômico Estou em todos Esses lugares Mas eu tenho que dizer Uma coisa Para você Que quer fazer a mesma coisa Que eu Toda escolha Que você faz É uma renúncia Neste momento Eu podia estar Na minha casa Com a minha filhinha De nove meses Imagina como ela é fofa E eu estou aqui Com vocês Nenhum de vocês É tão fofo quanto ela Então Se você mulher Quiser estar No mesmo lugar Que um homem É completamente possível Desde que você Comece a copiá-los E você já reparou Talvez tenham reparado No marido de vocês Eles só pensam Em Tra Ba Lhar Se você quiser Fazer isso Você pode Mas é uma escolha Tá bem Obrigada Muito bom Ana Muito bom ressaltar Ana Essa questão De que É uma questão natural Que a mulher Tenda a certas áreas Do saber São as áreas Mais humanas E sociais E muitas vezes Os homens São mais das exatas Das engenharias Isso é uma tendência Da natureza Uma tendência Dada por Deus Conforme a vocação Natural Do homem E da mulher Mas ao mesmo tempo Nós nunca tivemos Tantas oportunidades Um mercado tão aberto Para que homens E mulheres Possam concorrer Para chegar aos seus sonhos E aos seus objetivos E nesse sentido E nesse sentido Jogando de novo Afetam as mulheres Afetam as mulheres jovens Principalmente Que afetam As tendências Reações Emoções Eles tem todo Esse arcabouço E nós de direita Conservadores Muitas vezes a gente Perde nesse desafio De atrair as mulheres Ao conservadorismo E se passa Uma visão retrógrada De uma mulher conservadora Então queria que você Abordasse um pouco Esse tema E lembrando Da questão do esporte Também Que eu tinha te perguntado Bom, eu acho que A gente tem que sempre Passar Para as pessoas Que conservadorismo Não é uma ideologia As pessoas confundem muito Algumas pessoas Não confundem Passam isso Para frente De uma maneira Negativa O conservadorismo Nada mais é Do que você Conservar O que Acho que aqui Todo mundo Não precisa ficar Chovendo no molhado Conservar o que deu certo As tradições As instituições Que funcionam Porque ultimamente Aqui em Brasília Tem uma que não está Funcionando muito bem E entrar com o progresso À medida que o mundo Avança no seu progresso Na sua modernidade E o que é A beleza do conservadorismo É porque a esquerda Hoje diz A mulher pode ser O que ela quiser ser Desde que ela seja De esquerda Se ela não for De esquerda Ela não pode ser Mãe Empresária Política Aí não pode Então essa coisa De sororidade Que elas falam muito Isso não existe Quando alguma mulher Está sendo atacada Alguma mulher Conservadora Que defenda Valores familiares Valores religiosos Valores institucionais Então é muito Então é muito preocupante Que nós quebremos É muito importante Que nós quebremos Essa espiral do silêncio E educar O que é Conservadorismo Que a mulher pode estar Onde ela quiser estar Se é Na economia Na política No empresariado Ou como Só dona de casa Uma mulher Que quer parar Tudo Para se dedicar Aos filhos Ao marido A família Aos valores É lindo Isso é lindo E só não acha lindo Quem demoniza Exatamente Vou usar uma palavra Que eles usam O empoderamento Feminino Eu fui convidada Alguns meses Para escrever Um artigo Para uma escola Uma escola Particular Aqui no Brasil Uma grande cidade Uma escola Que tinha uma edição Física A cada seis meses E que nessa edição Eles iam celebrar As mulheres Só mulheres Escreveriam Na revista Semanal Que vai para Pais Professores Enfim E eu fui abordada Para que Eu escrevesse Porque aconteceu Um caso Na escola E a pessoa Queria que eu Abordasse esse caso Porque coitada Da aluna Uma aluna Passou para Uma classe De engenharia Dessa escola Mas essa aluna Desistiu Porque na classe Era uma classe De 28 homens Só ela Era mulher E ela Ela desistiu E essa pessoa Queria que eu Passasse a mão Na cabeça Dela Falei Olha Acho que você Não acompanha Muitos meus artigos Mas eu não vou Passar a mão Na cabeça Dela Não tem como Ela deveria Fazer o oposto Ela deveria Entrar nessa classe De 28 meninos E provar E provar que ela Era tão boa Quanto eles Eles ganhariam Um respeito Absurdo Dessa moça Absurdo Você discutir De igual Para igual Você mostrar Que você tem Valor Numa área Que teoricamente É deles Porque eles Escolhem Não é porque É deles Porque eles Tomaram Ou por machismo É porque eles Escolhem mais Engenharia E o que me Deixa muito Chateada Com raiva É porque Nós vivemos Tem um livro Do Ben Shapiro Vocês conhecem Devem conhecer Ben Shapiro Tem um livro dele Que se chama Do lado certo Da história Tem um capítulo Desse livro Que fala Que nós vivemos Nos tempos Mais livres Da humanidade A gente pode ser Astronauta Enfermeira Dona de casa Homossexual Bissexual A gente pode ser O que a gente quiser E no entanto É a geração Mais afetada Mais reclamona Por excesso De liberdade E dentro disso Para finalizar Dentro disso Outro ponto Que me entristece Bastante É que hoje As mulheres Que dizem Defender as mulheres Elas não querem Defender as mulheres Elas querem Demonizar os homens É bem diferente E ai você volta E ai você volta na história Você pega imagens Do desembarque Nas praias da Normandia Tinha alguma mulher ali Meninos de 19 20 anos Defendendo a nossa liberdade Hoje De ser Enfermeira Homossexual Bissexual Não tem ligação Tem ligação Nossa liberdade Estava em cheque Então demonizar homens Pra mim É uma das pautas Mais vis e ignorantes Do feminismo Porque são Exatamente Esses homens Bons Que fazem leis Pra nos proteger São homens Bons Que caçam Criminosos São homens Bons Que são parceiros Que são companheiros São homens Bons Que enaltecem Mulheres fortes Então esse feminismo De hoje Não tem nada a ver Com defender as mulheres Mas demonizar Os homens E o problema Desse feminismo Que coloca Todos os homens Num balaio Machista E não Da masculinidade Que é bem diferente Esse é o grande perigo Porque a partir do momento Que nós não temos Homens fortes Na nossa sociedade Que enaltecem Mulheres fortes Que fazem O melhor casamento Do mundo Como a Fabiana Muito bem disse Habilidades diferentes Resolver os problemas De maneira diferente Se complementar Se isso acabar Se os homens fortes Da nossa sociedade Acabar Achando que assim Que homens Na verdade Estão mulheres Com defeito A nossa sociedade Estava dada Ao fracasso Então mulheres fortes Defendem homens bons E homens fortes Muito bom Ana A Ana Campagnolo Tem um vídeo Nesse mesmo sentido Faz uns três meses Você estava Na Assembleia Legislativa E você fez Um levantamento Do número De projetos De leis Que tinha Para a proteção Das mulheres E como a gente Vive numa sociedade Supostamente machista Que por isso Tem que proteger As mulheres Você fez um levantamento De que não havia Só havia lei Protegendo as mulheres E aí você fez um levantamento Que eu gostaria Que você falasse Aqui pra nós Sobre a vulnerabilidade Masculina também Porque parece que só a mulher Sofre violência doméstica E os idosos E crianças e adolescentes E aqui eu quero ressaltar A presença da nossa ministra Da Maris Levanta aí ministra Nossa ministra Protetora da infância Protetora dos idosos Que nessa pandemia Sofreram abusos terríveis Idosos, crianças, adolescentes Mulheres de todos Direitos humanos para todos Obrigado ministra Pela presença Mas a ministra Com tudo isso Que ela já passou na vida E que ela defende Ela não é defendida Pelo feminismo Não Uma salva de palmas Para a ministra da Maris Novamente Ana, então Desmistifica pra gente Essa questão Fala um pouco Da vulnerabilidade masculina Vamos passar a brasa Nós mulheres aqui Vamos enaltecer também Os nossos homens Que fazem tantos Trabalhos perigosos E ergueram Esses grandes monumentos Da humanidade E tantas coisas boas Fala aí pra nós Até parece que a gente Tinha combinado Mas eu estava Vindo no avião E estava lendo um livro Da Camille Palha Pra vocês verem Como eu realmente Não sou preconceituosa Com o livro E vocês também Não deveriam ser A Camille Palha É uma feminista Que se auto-reconhece Parece que não tem Uma compatibilidade Entre seu sexo E seu gênero Enfim Talvez ela seja Uma transgênero Algo assim Mas enfim Ela é uma feminista Muito honesta O que é bastante raro E no livro dela Que eu estava lendo A Camille Eu encontrei um trecho Onde ela fala Que as feministas De verdade Deveriam reconhecer A glória dos homens Enquanto a Ana Paula Falava Eu me recordava disso Esse episódio Que a Carol mencionou Aconteceu na Assembleia Legislativa Porque foram apresentados Inúmeros projetos Sobre mulheres O tempo todo Toda semana Projetos voltados Para as mulheres O tempo todo E eu estava questionando E elevei um relatório Que mostrava que Desde que eu comecei O meu mandato Em 2019 No congresso Que é onde a Carol trabalha Eu trabalho na Assembleia Legislativa De Santa Catarina Foram apresentadas Mil proposições Relacionadas às mulheres Mil proposições Relacionadas às mulheres E quatro proposições Relacionadas aos homens E eu estava muito indignada Naquele dia Porque eu apresentei Um projeto de lei Uma emenda A um projeto de lei Que visava garantir Vagas de emprego Para mulheres Vítimas de violência E eu inclusive Argumentei Pois se tiver um casal Desculpa Um par Corrigindo Um par homossexual Que vive junto E um deles Agrediu o outro Aquele homossexual Vítima de violência Não tem acesso A essa reserva de vagas Porque ele é homem E a gente estava falando Sobre isso Eu apresentei Uma emenda Trocando a palavra Mulher Por pessoa Vítima de violência E a minha emenda Foi derrubada Na comissão De constituição Porque como é que pode ser Uma emenda Inconstitucional Que troca a palavra A mulher Que dá isonomia Do direito Enfim Então nós discutimos Muito sobre isso E por que que isso acontece No fim das contas Muitos parlamentares Muitos parlamentares homens É importante falar isso Muitos parlamentares homens Têm medo De desagradar O público feminino Que eles acreditam Ser desentendido A respeito do assunto E não fazem frente A projetos Que são Claramente Uma desconfiguração Do direito Além disso O movimento conservador Não comunica Sua mensagem Com a mesma força Que o movimento feminista E ele é um sistema Que se retroalimenta Carol Porque a deputada Que se elegeu Dizendo Que luta pelos direitos Iguais Para as mulheres Quando ela chega No parlamento Ela não conta Para ninguém Mas as mulheres Já tem direitos iguais Então o que que ela Vai fazer ali Ela vai ter que inventar Alguma coisa Para dar resposta Para o eleitor Então apresentam Sucessivo De projetos E eu vou dar Alguns exemplos As mulheres Disse uma outra Feminista Cristina Hoff Somers Estão no seu momento Como bem disse a Ana Paula De maior liberdade O ocidente é o lugar Onde as mulheres Mais tem liberdade E em alguns momentos Estão iguais aos homens E em muitos outros Já superaram os homens Então eu vou dar Dois exemplos Desses projetos Que parecem Fazer bem a mulher E eles são Pautados Por políticos Eleitoreiros Eles querem o voto Para permanecer ali Exemplo bem claro Foi o nosso projeto De cota Na política Um projeto De 30% De vagas Reservadas Dentro dos partidos Políticos Não é 30% Para a mulher É 30% De diferença De sexo Desculpa Olha aí Nós perdendo a batalha Quase que eu falo Gênero Mas eu corrigi 30% 30% Das vagas Tem que ser Reservadas Para um dos sexos Ou homem Ou mulher No último parecer Do TRE Em 2016 Foram informados 16 mil candidatos Fantasmas O que é o candidato Fantasma É aquele cara Que não vota Nem nele mesmo Ele foi candidato Só para fingir E ele vota Em outra pessoa Dos 16 mil Candidatos fantasmas Que o TRE Indicou Em 2016 Que foi votada No dia 16 de maio Desse ano Não sei se Vocês lembram disso Eles criaram Um sistema eleitoral Chamado Sistema Zebra As pessoas vão votar E aí você pega Um homem Uma mulher Um homem Uma mulher O que que aconteceu Estava todo mundo Noticiando No dia 16 Pela manhã No dia 15 A noite Amanhã será Uma grande vitória Das mulheres Porque finalmente As mulheres vão ter O mesmo número De cadeiras Que os homens 155 vagas Para a nova Constituição Do Chile Dessas 155 vagas 78 Deveriam ser Do grupo Homem ou mulher Que tivesse mais votos E 77 Ao contrário Menos votos 77 do grupo Que tivesse mais votos Entenderam o sistema Zebra Uma cota Um homem Uma mulher Uma mulher No dia 16 de maio Após abrirem as urnas Aquela tristeza 11 mulheres Dentre elas 4 indígenas Tiveram que ceder As suas vagas Para homens Porque o povo Tinha votado Em mais mulheres Do que em homens Mas o sistema De cotas Estabelecido Pelas feministas Fez com que 11 delas Tivessem que abandonar Vocês viram Essa matéria Podem pesquisar Para ela depois Outro exemplo Claro disso É a universidade As feministas Lutam por cotas Em tudo Cota de 50% Se existisse Uma cota De 50% Nas universidades As mulheres Estariam sendo Prejudicadas Pois há décadas As mulheres Já são quase 60% Das estudantes Que tiram Diploma universitário Então veja Quando uma mulher Quer Quando as mulheres Querem ocupar Um espaço Elas conseguem Porque nós Não somos incompetentes Se nós não estamos Naquele espaço É porque a gente Não quer aquele espaço Fica difícil Entender uma feminista Obrigada Que talvez Talvez As mulheres A maior parte Das mulheres Não queira Sair candidata Ou talvez Não queira Estar lá Porque não é Proibido Inclusive É permitido E incentivado Então Para concluir Pense Quando você Ver uma política Pública Voltada Para as mulheres Sempre pense Não seria mais justo Estender essa política Para todos E quando vocês Chegarem em casa Vocês vão para a internet E pesquisa Que tipo de direito Que os homens Têm E as mulheres Não Tema de casa Tá bom Obrigada Tema de casa Tá bom Obrigada Pessoal Nosso tempo Está quase terminando E antes da gente Passar para as considerações Finais Eu só quero que a Fábio Mostre a camiseta Que ela trouxe E diga Fábio Quais foram as duas ações Que vocês entraram Na defesa Das nossas liberdades Você que participa Do movimento dos advogados Pelo Brasil Aqui nós temos Uma camiseta De advogados Pro Bolsonaro E pro Brasil Obviamente E também É a direita jurídica Conservadora Porque existe Ela é feita Por homens E por mulheres Aliás Essa cultura Do mimimi De fazer Que a sociedade Fique frágil Que homens Fiquem frágeis Acaba fazendo Com que o ministro Do Supremo Tribunal Federal Se chateie Com uma charge E mande prender Uma pessoa Então Se nós tivéssemos Homens Na posição deles Eles saberiam Que isso É simplesmente Uma piada E não mereceria Prisão E eu sei Que hoje Eu sei Que eu sou mulher A gente está na frente Dessas brigas todas E nós temos Uma ação Que é a chamada Maior ação do mundo Porque foram as pessoas Que colocaram Essa ação Esse nome Nós subimos A corte Interamericana Para dizer A cortes Internacionais Que direitos Dos advogados Não estão sendo Respeitados No Brasil E a gente Está esperando Ser pautado É óbvio Que é uma corte Ali que é globalista A gente não tem Nenhuma esperança De que aquilo Vai ser Mas pelo menos Para trazer Para o debate Público O que de fato Está ocorrendo E é uma realidade No Brasil E a outra ação Que também Valentes advogados E aqui Tanto faz Mas são homens E mulheres Mas eu queria até Dizer o nome De um dos advogados Que ele é muito corajoso É um homem Que é o Paulo Faria O Paulo Entrou amanhã Com pedido de prisão Do ministro Alexandre de Moraes Fundamentado Com pedido De prisão Em flagrante Fundamentado Nas decisões Jurídicas Que está ocorrendo No Brasil Mas independente Disso Nós O movimento Advogados Pelo Brasil Nós também Fizemos uma ação Com 350 advogados Pedindo Junto a PGR Também Que fosse apurado Crimes de responsabilidade Do ministro Alexandre de Moraes Mas infelizmente Essa ação Não foi acolhida Mas a gente Não vai desistir Eu preciso dizer isso Então Pela uma cultura Do não Ministros Pelo amor de Deus Se atentem Para a constituição Desse país Que ela não Ela não olha Com esse olhar Que vocês estão olhando Parem de punir Pessoas Por crime de opinião E Eu preciso lembrar De duas pessoas Aqui Que está Nesse momento Estão presos Eu preciso falar Que o Brasil Anseia mesmo Pelo Daniel Silveira Livre E pelo Roberto Jefferson Livre Olha lá Tem até uma faixa lá Liberdade para Daniel E Roberto Jefferson Obrigada gente É isso mesmo E E essa é uma pauta Que O pessoal acha Que é só Parabéns aí Pela faixa E eu quero ver Se um dia Esse tipo de comportamento Chegar E prender Uma esquerdista Mulher Porque Ela fez Uma piada Por exemplo De mau gosto A piada De mau gosto Tem punição Nosso código penal Que seria Crimes contra A honra Então Eu acho Que se a sociedade Tivesse Na sua posição Correta Homens Sendo fortes E mulheres Até com o seu jeitinho Um pouco mais Pertinentes Mesmo Às mulheres A gente não teria Tanto melindre Por palavras Né É isso Eu precisava Impulsionar Quero agradecer Essa camiseta Que eu ganhei De outro amigo Que está aqui presente Advogado Paulo Mafrolete E aqui também A gente está presente A advogada Flávia Ferronato Para vocês verem Como é dividido Eu citei Duas mulheres E dois homens O importante é A gente estar Nessa luta Pelo Brasil melhor Obrigada Pessoal No próximo Dia 7 de setembro Nós vamos Comemorar A independência Da nossa pátria Estamos nos aproximando Do bicentenário Da independência E o ano que vem Vai marcar Aquela que deve ser A segunda independência Do Brasil A independência Do povo Contra o estamento Burocrático Podre do Brasil Estamos vendo Os amigos Aqui representando Daniel Silveira Roberto Jefferson Assim como O jornalista Sarah Winter Oswaldo Estáquio E tantos brasileiros Patriotas Que estão sendo presos Por palavras Que absurdo Minha gente Então assim Mais do que nunca Parabéns pela união Tamo junto Obrigado por esse painel Foi um tema importante Mas enquanto nós estamos aqui O Alexandre Moraes Está prendendo mais Brasileiros Patriotas lá Então fiquemos sempre Vigilantes Intemeratos E fortes Ana Paula Quer passar um recado Porque o nosso tempo Já esgotou Agradecer mais uma vez A presença De todos vocês Aqui acho que Em nome das meninas Mas só Um recado Para esse 7 de setembro Para a gente Eu moro nos Estados Unidos Há muitos anos Eu dou aula Sobre história americana A revolução americana Não aconteceu em um ano Nem em quatro Foram muitos anos Muita resiliência Muita perseverança E como um dos pais Fundadores americanos Segundo presidente John Adams Que dizia que O caminho da revolução americana Tinha que ser Para uma nação De leis E não de homens E esse Nesse 7 de setembro E no nosso caminho Para consertar o Brasil A nossa constituição Deve ser o único Norte possível O único norte possível Perseverança Resiliência E a nossa constituição Como bússola moral Por mais que ela tenha Defeitos Lá na frente A gente pode ter A chance de arrumar Mas ela tem que ser O único norte possível É dali que a gente Vai tirar nossas forças E que a gente vai consertar As coisas que precisam Ser consertadas Mesmo quando o jogo Do outro lado É um jogo sujo Muito obrigada E boa noite a todos Obrigada pessoal Boa noite Obrigada meninas Uma salva de palmas A todos os brasileiros Aos que estão presos Nessa tirania do judiciário Nesse terrorismo do judiciário Uma salva de palmas Aos brasileiros patriotas Que lutam pela liberdade Graciela aqui do PTB Tamo junto com o Roberto Jefferson Também tamo junto com o Daniel Silveira Obrigado Obrigado meninas A gente não vai desistir Viu gente Pra trás nem pra pegar impulso Nós somos brasileiros A gente vai A gente vai avançar Por justiça Nesse país A gente vai conseguir Tchau gente